Em outra cidade da região leste, uma denúncia de agressão contra a mulher terminou com a apreensão de uma espingarda. A polícia militar ficou sabendo que na área rural da cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce, um marido se sentiu no direito de deixar a mulher dormir na varanda de casa. Ao chegar ao local, a PM encontrou a vítima de 42 anos deitada em um sofá do lado de fora, enquanto o homem de 54 anos estava tranquilo dentro da residência. Ela disse aos militares que os dois ingeriram bebida alcoólica e o suspeito a agrediu verbalmente. Com medo, ela ligou para a polícia e o homem pegou o celular e bateu na boca dela, dizendo que estaria preparado quando a polícia chegasse. A arma de fogo foi apreendida e o casal encaminhado para a delegacia de polícia civil da cidade de Guaiães.